Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. E olha só, atenção a promoção especial de Natal. Durante todo o mês de novembro, até o dia 23 de dezembro, Sazon irá escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar essa foto criativa via WhatsApp do Sazon, 991-27-0101. Nessa foto você tem que ter preparado ali um prato delicioso com produtos com temperos Sazon. Então manda a foto preparando um delicioso prato com produtos Sazon para o programa agora no WhatsApp 991-27-0101, com nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23, a gente vai divulgar aqui os dois ganhadores das cestas ao vivo. E não se esqueça que você também pode mandar toda semana a foto para concorrer o kit da semana Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amor é com você. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 41 minutos. Nós vamos falar agora do Dia Mundial de Luta contra a Aids. E os números não são para comemorar porque colocam o Amazonas como o segundo estado do país com o maior número de pessoas infectadas. Uma campanha pretende estimular a população a realizar o teste rápido para o HIV. Só que não basta realizar o teste rápido. O que a gente fala principalmente para essa nova geração e para os jovens é a necessidade de prevenção. Sem a prevenção, nós vamos continuar com números altos de infectados e não é por falta de informação. Vamos acompanhar a reportagem. Já, já a gente comenta. Solta aí, diretor. Os números preocupam. Os casos de HIV e sífilis são muitos e os jovens de 13 a 29 anos fazem parte do grupo de risco. Hoje o estado é o segundo do país a ter mais casos de infecção. De janeiro a outubro deste ano, 1.025 novos casos foram identificados. A cada 100 mil habitantes no Amazonas, 62 possuem o vírus da AIDS. O número de mortes também assusta. Enquanto a média nacional é de 6,1 óbitos a cada 100 mil habitantes, o Amazonas registrou em 2013 oito mortes para cada 100 mil habitantes. O jovem não está muito preocupado com a AIDS. Ele está assim, ah, hoje tem remédio. Se eu adoecer, eu tomo um remedinho e pronto. Mas a gente sabe que não é isso. Para tentar diminuir esses indicativos, a Suzana lançou a campanha Hashtag Bora Testar. O objetivo é incentivar as pessoas a fazer os testes rápidos e diminuir tanto o número de óbitos quanto de novas infecções. Durante a solenidade também foi lançado o selo Maternidade Sem Transmissão Vertical. A iniciativa pretende estimular as maternidades públicas do estado a zerarem as notificações de transmissão do vírus HIV de mãe para o bebê. A Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto do estado, deve tentar descentralizar os atendimentos, que hoje ficam concentrados na Fundação de Medicina Tropical. Nós teremos cinco centros de acompanhamento de pacientes e tratamento de pacientes em pontos estratégicos de Manaus e vamos divulgar isso muito oportunamente. E a partir de hoje, palestras e mutirões vão ser realizados em toda a capital. Maria Emília tem HIV há 16 anos. Hoje, ela luta contra o vírus. Eu quero dar um conselho para os jovens, para os senhores idosos, as idosas, né, que o melhor caminho para prevenir o HIV ainda é o preservativo. Tem dúvida disso, né? A melhor maneira de se prevenir é o uso da camisinha, meu amigo. É a famosa camisinha, o preservativo, que é distribuído, então não tem desculpa, porque é distribuído de graça na rede pública. Então, além, é claro, de prevenir o contágio com a AIDS, você ainda utiliza ele como uma ferramenta de programação familiar. É isso que funciona. É isso que realmente funciona até hoje. Não adianta fazer sexo no calor das emoções e não se prevenir. Depois, o problema pode ser muito sério. E, aliás, essa é uma conduta, infelizmente, compartilhada por muitos jovens. E aí, você que está aí do outro lado, pode dizer assim, ah, mas eu sou jovem, eu não faço isso. Conversa fiada, porque eu já fui jovem e sei como é que funciona. Sei muito bem como é que funciona. Então, tem que ter realmente a noção do que está acontecendo. E esses números são preocupantes, porque colocam o nosso Estado como o segundo. O segundo do Brasil em maior número de pessoas infectadas. Dá para conviver hoje com o vírus? Sim, dá para conviver. Mas tomando remédio, remédio controlado. Dá para diminuir a carga viral bastante. Bastante, isso é verdade. Mas ainda não tem cura. Enquanto não se está curado, enquanto não se tem uma cura para a doença, infelizmente, tem gente que está infectando gente por aí. Porque, simplesmente, não se previne. Não se previne. Nós vamos continuar esse assunto falando direto com o nosso repórter comunidade, Fred Rocha, que está aqui na tela, na Fundação de Medicina Tropical. E fala ainda mais sobre esse tema com a gente. Bom dia para você, Fred. Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Pois então, Amaral, sobre este assunto de grande relevância, nós vamos continuar falando, porque, como foi bem dito aí na reportagem, o Amazonas está em segundo lugar com a maior incidência do vírus de HIV. Ou seja, é um número muito alarmante. E só para você ter ideia, que isso é ainda mais sério, em todos os anos, são registrados pelo menos 1.300 novos casos. Olha só o quanto isso tem sido realmente uma coisa séria que tem acontecido aqui no estado. Aqui no Amazonas, existem pelo menos 13 mil pessoas infectadas com o vírus HIV. E 10 mil estão em tratamento. Vou pedir para o repórter cinematográfico, Franklin Moura, entrar aqui, porque nós vamos mostrar um pouco desses procedimentos, para você ter noção do quanto é importante fazer os testes aí, para saber se você tem alguma doença sexualmente transmissível. Só ainda falando sobre esses dados, 80% dessas 10 mil pessoas que estão em tratamento são aqui da capital. E vai conversar mais também comigo sobre este assunto, é o médico infectologista Antônio Magela, que já tem 20 anos aí na profissão. Doutor, os números que se apresentam são números seríssimos e que requer muita atenção da população, né, doutor? É, e são preocupantes a partir do ponto que eu sei que são casos conhecidos, né, e levando assim a possibilidade de que para cada caso que eu conheço, tem nove casos que eu não conheço, então nós temos uma preocupação muito grande de que isso aí é apenas uma pequena parcela. Os exames que são positivos representam uma pequena parcela da população e as outras pessoas que não sabem que são soropositivas, que não estão sob tratamento, são continuadamente uma fonte de infecção. Agora, para você que está em casa, nós vamos mostrar como é que é feito aí os testes. Nós vamos mostrar primeiro um exemplo, que nós temos aqui uma pessoa, uma paciente que nós vamos tentar, claro, desfocar o máximo possível. Nós vamos aqui mostrar o teste via oral. Enquanto o teste será realizado aqui, o doutor explica o procedimento para a gente, né, doutor? Explica. O exame, até algum tempo, era feito através do exame de sorologia, que levava, às vezes, dias e semanas. O paciente tinha aquela angústia, né, da espera. Aí, com o advento dos testes rápidos, a situação ficou mais prática, em termos de se ter rapidamente um resultado. E a questão do fluido oral ficou mais rápida ainda. É um colício material e vai para uma fita, onde nós procuramos identificar uma reação de antígeno anticorpo. Nós tivemos, infelizmente, um problema com a comunicação direto da Fundação de Medicina Tropical com o nosso repórter comunidade Fred Rocha. A gente vai já voltar a se comunicar com ele, falando sobre a importância do teste rápido, mostrando como é que tudo funciona. E a gente tem ainda, aqui nas imagens, imagens que são para a gente marcantes, porque, infelizmente, elas retratam números preocupantes. Números que colocam o Amazonas em uma posição nada confortável e que mostra que a gente não pode relaxar no que diz respeito à campanha de conscientização, à campanha educativa. É necessário ter continuidade. Sabe por quê, Marcelo Asmar? Quando a gente fala sobre a necessidade das campanhas educativas, a gente lembra muito da década de 80 e também do início da década de 1990, quando nós tínhamos essas campanhas e, principalmente, elas conseguiam trazer o alerta para o uso do preservativo como a melhor forma de prevenção. E no momento em que se relaxa isso, a gente não tem aquela continuidade. E essa nova geração, de 1995 para cá, acaba estando entre o principal grupo de risco para HIV AIDS. E aproveitando aqui, Amaral, que você falou aí de grupo de risco, a gente lembra aí que na década de 80, o grupo de risco era um. Na década de 80, o grupo de risco estava entre os usuários de entorpecentes que usavam agulhas compartilhadas. Depois veio o grupo de risco entre os homossexuais. Hoje em dia, não existe mais essa situação de se dizer que o grupo de risco é determinado comportamento sexual aqui e o grupo de risco é determinado comportamento sexual ali. Não existe. A gente vê aí que o HIV está em todos os lares, em todos os níveis sociais. Não existe mais aquela situação de eu vou usar o preservativo só com quem é profissional do sexo. Vou usar preservativo, não vou usar agulha compartilhada. Infelizmente, hoje em dia, o HIV não está na testa. Já não existia antes isso, mas o HIV não está na testa de ninguém. Eu mesma já fiz matéria com quem era portador do vírus HIV e as pessoas mais diziam isso. Não está na testa. Então, a gente não pode vacilar nesse aspecto de não ter o preservativo. O preservativo é distribuído gratuitamente em todos os postos de saúde. Você chega lá no posto de saúde, que é a unidade do município, e diz, eu quero preservativo. Eu quero preservativo. Os meninos, principalmente, vão até as meninas que têm ali a sua vida sexual ativa, mesmo que os pais não saibam, mesmo que a mãe... E eu não estou aqui incentivando ninguém a ter vida sexual. Mas se tem e, de repente, não conversa com o pai e com a mãe, previna-se, porque o HIV ainda é para a vida inteira. É para a vida inteira. Não é uma doença que você vai tomar o remédio e vai ficar curado. Não é. Você vai diminuir a sua carga viral, como o Amaral muito bem diz. Às vezes, a carga viral chega a zero, fica imperceptível o vírus no seu sistema, no seu sangue ali, mas você continua com o vírus HIV. E isso é muito sério, minha gente. É muito sério. Os órgãos de saúde, o Ministério da Saúde, por meio da SUSAN, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fazem essas campanhas, principalmente no mês de dezembro, principalmente no dia 1º de dezembro, para alertar a população, mas a campanha é o ano inteiro. A campanha é o ano inteiro. Então, a gente traz esse alerta aqui. O Fred Rocha já está pronto de novo, Amaral? A gente vai voltar. Vou devolver para você, para tentar chamar de novo o Fred, fazendo esse alerta para você que está aí do outro lado. E mais, se tem dúvida, se tem dúvida com o teu parceiro, faça o teste, porque quanto mais cedo você começa a tratar, menor aí os resultados desse vírus HIV no seu organismo. Amaral. Você sabe, Marcelo, Amaral, o que você está falando é de extrema importância. A gente abre esse espaço como um programa da comunidade, que cumpre aqui um papel social importantíssimo, que é comunicar a relevância do tema e a necessidade hoje do teste rápido. É necessário identificar quem são as pessoas infectadas, para que elas sejam submetidas a um tratamento. É isso que é necessário hoje. E em meio a esse tratamento, a gente também fala de tratamento psicológico, de saber daquela pessoa ter noção de que ela passou também a ser um vetor do HIV, que ela passa a transmitir o HIV. E que no momento em que ela começa a ser medicada, a tomar toda a medicação, esse risco diminui e diminui muito. Então, eu fiquei muito feliz ano passado, que eu estive na Ponta Negra durante uma dessas ações, Márcia, e vinha uma fila enorme de jovens sendo submetidos ali ao teste rápido, mostrando o interesse que eles têm, o interesse de saber se estão ou não. E no momento em que descarta a possibilidade, muito mais ainda eles têm a responsabilidade de se prevenir. Vamos voltar a falar ao vivo com o Fred Rocha, que está na Fundação de Medicina Tropical. A gente conseguiu aqui concluir a nossa comunicação e o Fred continua de lá o assunto com a gente. Fred, é com você. Pois é, Mara Augusto, voltamos a falar mais uma vez ao vivo. Nós tivemos aí um problema técnico, né? Mas nós mostrávamos aqui o procedimento depois do teste via oral. E, doutor, o que acontece a partir daí? Bom, o fluido oral me dá rapidez no exame e praticidade, porque é um exame relativamente simples. Quando eu coleto sangue, eu preciso encaminhar a amostra para o laboratório para que esse sangue seja preparado para ser colocado na fitinha de reação. Com o fluido oral, eu posso fazer isso de maneira mais direta, mais rápida. E o resultado, com certeza, vai sair num tempo menor. Ou seja, enquanto no passado, demorava-se muito para você ter aí o resultado, agora mais rápido, né? E não tem só esta forma de diagnóstico. Tem também o teste rápido, que é por meio da coleta de sangue. Vou pedir para o doutor sentar aqui, porque eu vou fazer, Mara Augusto, a coleta de sangue, e enquanto eu faço aqui o exame da coleta de sangue, né? Para a gente fazer também o teste, o doutor vai comentar comigo sobre essa questão do tratamento. Porque a gente sabe que hoje o paciente, ele recebe um medicamento para se tratar em casa, além de que existe também todo um acompanhamento. Hoje, essa questão do vírus HIV já é possível até a pessoa levar uma vida, até, diria, normalmente, né? Se ela se tratando em casa com medicamento, não é isso, doutor? É, nós falamos de uma doença incurável, mas uma doença que nos permite o controle, seja através do tratamento específico com os medicamentos que combatem o vírus, que são os antirretrovirais, seja para o tratamento das infecções oportunistas e até medicamentos que ajudam a prevenir as infecções oportunistas. Então, o paciente vem, tem uma regularidade de consulta, e vai depender da necessidade, da demanda de cada paciente, ele vem para as consultas, é atendido, faz os exames periodicamente, e o medicamento é disponibilizado para ele na nossa farmácia especial. Então, ele pode vir pegar o medicamento para um mês, no mês seguinte ele retorna para pegar mais uma quantidade de medicamento, para que o medicamento não falte. Porque é importante fazer uso do medicamento, porque o medicamento vai fazer com que a quantidade de vírus que ele tem circulando no sangue fique numa condição bem baixa, nós chamamos de carga viral. O objetivo é manter a carga viral baixa, e com isso aumentar o número de linfos, que são as células de defesa. Esses exames de carga viral CD4, o paciente também faz periodicamente para fazer a monitoração da resposta ao tratamento. Doutor, esse teste que eu fiz aqui, dentro de quantos minutos eu tenho o resultado? O teste em si leva aproximadamente 15 minutos, mas como tem que mandar para o laboratório para processar a amostra, e podem haver outros exames lá na fila para a realização, eu posso demandar um tempo maior. Mas, na realidade, esses exames são liberados no mesmo dia, e o paciente faz, e pode ficar aguardando o resultado. Em dando negativo, ele segue as orientações de prevenção, e até com a possibilidade de fazer exames futuros. Não está isento da possibilidade de estar infectado. E se tiver positivo, é encaminhado para o setor especializado, para que possa ser acolhido o paciente, e possa ser encaminhado para o tratamento mais adequado, o mais rápido possível. Só para a gente ressaltar, a questão do tratamento, o Estado disponibiliza isso para as pessoas, e também, só para a gente ressaltar os horários, que as pessoas podem estar vindo fazer esses testes, e os dias também. Bom, o CTA, que é o setor que atende essas pessoas, ele atende demanda espontânea até as 15 horas. Começa por volta de 7 e meia e vai até as 15 horas. Então, qualquer pessoa que queira saber a sua condição sorológica, seja para o HIV, seja também para sífilis, para a hepatite B, para a hepatite C, que são doenças que compartilham as vias de transmissão, ela deve comparecer para fazer o exame que está disponível, sim, todos os dias da semana. Ok, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Você que está acompanhando o programa agora, agora tem todas as informações que você precisava, só é vir aqui na Fundação de Medicina Tropical, você pode fazer esse teste. É bom saber que você está livre, ou se caso não estiver, tem todo o tratamento, toda a disposição que você precisa, o medicamento que você recebe para ficar em casa, aí fazendo o acompanhamento da doença. E, como eu disse, os dados são alarmantes. Mais uma vez, ressaltando, o Amazonas é o segundo com maior incidência da doença no país. São 1.300 casos, novos casos, todos os anos. Ou seja, existe um número que é para você ficar aí de olho, e é bom que você esteja ciente que você não tem qualquer um tipo de vírus, qualquer doença sexualmente transmissível. Pois é, Amor Augusto. Está dado o recado para você que está acompanhando o programa agora, fique atento nisso. Amor Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred, pelas suas informações, pela coragem também de dar o exemplo. Fred, nesse momento, ao fazer o exame aqui ao vivo, ao fazer a coleta de sangue ali, ele também dá o exemplo. É isso que eu acho de extrema importância. O momento em que o nosso repórter está lá, exemplifica, é um jovem, está ali dando exemplo, exemplo de coragem, porque muita gente tem medo. Tem medo de saber, mas muito pior do que o medo, é caso você esteja realmente infectado e não seja tratado. A situação é muito pior neste caso que a gente está falando aqui, que o Fred trouxe para a gente a informação, mostrou como é que funciona. Cada passo do exame rápido realmente é muito rápido hoje. É muito rápido. E os números, como ele mesmo disse, são alarmantes. Ele falou de 1.300 casos todos os anos. É muita gente infectada. E essas são as pessoas que sabem que estão infectadas. E tem aquelas que ainda não sabem de nada, Marcelo Asmarco. Pois é, Amaral. E essas que não sabem, já tem um número, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 100 mil pessoas. 100 mil pessoas no Brasil não sabem que estão infectadas. Olha só o perigo disso. E essa pessoa que não sabe que está infectada, está mantendo relação sexual, está, de repente, se for usuário de entorpecente, compartilhando agulha. E aí isso tudo está proliferando e aumentando ainda mais a incidência da doença. É importante dizer, pega-se AIDS com sexo sem preservativo, troca de fluidos, com uso de agulhas, distribuição, compartilhamento de agulhas. Não se pega AIDS, não se pega AIDS com alicate lá da manicure, mas pode-se pegar hepatite. Então, tudo isso é para a gente poder se prevenir e manter a qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu acho que é essa a palavra. Apesar de ter tratamento aí, a gente, claro, que ninguém vai pegar HIV contando com um tratamento. Todo mundo acredita que nunca vai ser vítima do HIV, até que é. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. Vamos mudar de assunto. São 11 horas e 59 minutos. O relógio está virando. Eu vou já desejar uma boa tarde para você, porque é meio dia em ponto. Você que está nos acompanhando na capital e no interior, obrigado pela audiência de todos os dias. Está na hora da gente falar de Avancar. Exatamente. Quando a gente fala de Avancar, a gente sempre fala para duas pessoas. Primeiro, para o comerciante, o empresário, seja ele dono de um grande empreendimento ou de um pequeno comércio. Eu quero dizer para você que está neste grupo, que é empresário, que ainda não tem a maquininha do Avancar, aí no seu comércio, na sua loja, aí no seu posto de gasolina ou na sua padaria, que esta é uma grande oportunidade. A equipe da Prover Cartões está à sua disposição para que você adquira a maquininha do Avancar e junto com ela, muitos, mas muitos compradores mesmo. A maquininha também aceita os cartões normais do dia a dia. Lembra? O Mastercard, o Visa, todos os outros cartões, mas principalmente o cartão Avancar, que é o cartão eletrônico de antecipação salarial. Com ele, Amaral Augusto, você que está aí do outro lado, pode, o Amaral também, e eu que estou aqui mostrando o meu cartãozinho aqui para você que está aí do outro lado, pode antecipar até 20% do seu salário. Nesses momentos de crise, é muito bom a gente poder antecipar um pouquinho do salário para fazer aquela compra, no supermercado, drogaria, postos de gasolina. É uma rede enorme de credenciados que aceitam o Avancar para facilitar muito aí a sua vida. E para facilitar ainda mais a sua vida, a gente tem uma super promoção. Olha só, você que tem o seu Avancar, como eu tenho o meu, está desbloqueado, faz uma foto lá na frente de um estabelecimento show de bola que você acabou de comprar, faz aquela pose. Manda beijinho, aquelas coisas todas, né? Que a gente sempre mostra aqui para você que está aí do outro lado. E você pode ganhar mil reais todas as semanas. Então o que você faz? Vai fazer a sua foto na frente da rede credenciada, do estabelecimento da rede credenciada, e vai postar no facebook.com.br na nossa página lá do Facebook. E você também pode mandar a sua foto show de bola pelo WhatsApp 999774563 e você já vai estar concorrendo. Mande sua foto, não dorme no ponto não, porque você pode ganhar mil reais. E mil reais salvo o Natal. Não salva não, Amaral? Já salvou, Marcelo. Mas deixa eu falar com você. Aliás, tem muita gente com essa dúvida. Como é que eu faço para desbloquear o meu avancar? É muito simples, meu amigo. Você está com ele ali no envelope, é só abrir o envelope e lá vai ter o número. O número é 0800-046-4620. Você liga, desbloqueia, faz sua compra, aí logo depois você faz logo a selfie na frente do estabelecimento e já está valendo. É só publicar lá na nossa fanpage ou mandar pelo número do WhatsApp e você já está concorrendo ao nosso concurso cultural. Mil reais toda semana? Só a Avancar tem para você. Com ele, meu amigo, você só tem a ganhar. 12 horas, 2 minutinhos. Boa tarde para você com a Avancar. A Avancar.